Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou dar uma limpada em volta da minha flor Meu pai vai jogar um veneno no mato aqui, né, pra matar esse mato E eu não quero que ele acerte a minha flor Eu que ia jogar, né, o veneno Porque senão ele mata a minha flor, mas ele quer jogar Então eu vou deixar ele jogar, daí eu vou arrancar também umas mudas de levante aqui Plantar em outro lugar Opa, que eu tenho uns levantes aqui embaixo E acho que eu vou tirar uma toça de inhame que tá aqui Pra mim ver se já tá bom, né, vou filmando pra vocês Mas já vou pedindo pra vocês, né, se inscreverem no canal, ativar o sininho Comentar aqui nesse vídeo, depois terminar de assistir e compartilhar Olha o pezão de café daqui de casa, gente, como tá bonito Esse aqui é o café amarelo, dos grãos amarelos Aqui pra vocês verem, ó, já tem uns amarelinhos A hora que estiver no ponto, aí eu vou torrar os grãos pra vocês verem fazer o café Então vamos lá, né, gente, que já lavei uns lençol de cama hoje Olha, eu acho que amanhã ou depois de amanhã eu vou lavar a roupa Hoje eu só lavei os lençol de cama Ai, senão fica muita coisa, né, e eu tô trabalhando Ai, fica muito cansativo Mas vamos lá que eu já falei demais Vamos ver, pessoal Parece que tem bastante, né Aqui, bem fundo Uh, tem que ter um enxadão, não tem enxadão Porque o enxadão quebrou O cabo Normalmente Tem bastante, né Que dedo machucado Nossa senhora Nossa, tem enxadão pra arrebentar aqui Nossa senhora Gente, já vou mostrar pra vocês quantos enxadão que tem Tem enxadão pra caramba Meu Deus Tem bastante enxadão, gente Vou mostrar pra vocês Uh, que dor no dedo Olhem aqui, gente Vai dar bastante enxame Ai, eu tô com o dedo machucado, ó Cortei no arame Tá doendo Ai, mas vai dar bastante enxame, gente É que faz muito tempo que tá plantado esse enxame aqui Então eu sabia que ia ter bastante mesmo Olhem só Eu amo enxame Sou apaixonada enxame Eu gosto mais daquele outro, né Do rosinha Mas eu como esse também Vou tirar aqui A gente já mostra pra vocês Pessoal, deu essa bacinha Cheia aqui, ó De enxame Aí vou lavar tudo agora Bem lavadinho pra guardar Dá pra fazer cozida Eu gosto de fazer esses pequenininhos aqui Assado no forno Ou cozido, né E comer com açúcar Ou melado de cana Gente, fica muito bom Muito bom mesmo Sou apaixonada Esse aqui é o enxame branco Eu gosto mais do rosa, né Mas esse aqui também tá bom, né O importante é ter uma unha minha aí cozida Aí, gente Eu já dei uma capinada em volta Do meu remédio Eu nem filmei pra vocês Vou ver se eu capino mais alguma planta Porque outro dia eu já tinha capinado, né Em volta dos açafrão mesmo Mas aqui, ó Tem o meu levante aqui Aí eu capinei aqui, ó Que daí meu pai passa só Em volta, né Aí eu vou ver onde mais tem pra me capinar Deixa eu ver aqui Aqui tem esse açafrão Né, que eu vou falar pro meu pai Não passar veneno aqui Porque esse açafrão Ele já tá morrendo as folhas Aí eu vou arrancar ele É, eu acho que a maioria Eu já limpei, né Daí tem aqui Eu vou até arrancar uma muda também Do hortelã que eu tenho aqui É, e vou plantar lá pra cima Que é um hortelã É, um hortelã menta Ele é bem escuro É um hortelã de feio Aqui, ó, pra vocês verem, ó Tem bastante aqui, ó Esse daqui, ó Esse daqui Pensa num hortelã cheiroso Saboroso, gente Eu vou aqui, ó Aqui tem mais, ó Vou arrancar aqui umas mudinhas E vou plantar lá pra cima O meu levante também Vou arrancar umas mudas E vou plantar lá pra cima Ai, banquei sem raiz Aqui, ó Esse daqui é praga também Ele espalha pra caramba, ó Aí eu vou plantar lá em cima Aí acho que não mais é isso Aí aqui o Mora Pronobis Eu limpei em volta Aqui em cima também tem umas mudas de levante Eu vou arrancar aqui de cima E vou plantar lá na Lá pra lá Onde eu já tenho um canteiro lá aqui, ó Pra vocês verem Aqui já tem uns pés de levante Eu vou levar tudo lá pra cima Porque, ai, gente Essas plantas aqui é difícil achar Deu um trabalho pra mim achar E plantar principalmente o levante Aqui Arranco isso aqui Arranco aqui também Tem É difícil de achar Aqui, não acha tão fácil Esse aqui é o sem raiz Esse aqui não acha tão fácil, não Ele espalhou agora pra caramba Mas deu trabalho pra mim achar a muda dele, viu Nossa, você não tem noção Será que caiu um pés de hortelã? Deixa eu ver aqui Bagunça Esse aqui é levante Esse aqui é o hortelã Esse aqui é levante Tá faltando um Hortelã Acho que caiu na hora que eu peguei o levante Aqui, não é? Aqui Não, esse aqui é um levante também Aí, aqui, ó Vou levar pra plantar lá em cima Aqui que é isso aí Pronto Aí eu vou plantar lá pra cima Aí eu vou arrancar também a Marcelinha ali Que a Marcelinha minha tá fraca Dois, vamos para cá, feiura E Ó, meu açafrão também tem que plantar essas muda pra lá Ó, deixa eu colocar aqui Vou lavar esse levante Vou deixar aqui O levante não O inhame Vou arrancar a Marcelinha Que é minha Marcelinha Tá acabando, gente Essas plantas Elas são difíceis Aqui, ó, pra vocês verem Marcelinha Tá sentindo aqui Coitada Tá fraca Tirar esses matos daqui E essas plantas É muito difícil hoje em dia De encontrar É raríssimo quem tem Então aqui, ó Vou arrancar uma Marcelinha aqui já Dois Essa Marcelinha é boa pra dor de barriga Arrancar essa aqui também Arrancar duas mudinhas Não vou arrancar tudo Porque eu tenho medo De morrer Vou só limpar aqui Em volta dela Aí eu levo Lá pra céu Marcelinha é muito boa Pra dor de barriga Deixar essas daí Essas plantinhas Não posso deixar acabar Gente, é difícil de achar Essas é muito difícil Elas são plantas Mas o pessoal antigo que tinha Hoje em dia É difícil quem tem Boa tarde, pessoal Agora estamos indo Pra uma aventura Inesquecível A gente vai catar pinhão Ver se tem ainda pinhão E catar esterco Aqui em cima Eu vou filmando Tudinho pra vocês Lá tem bastante mato Tem vaca Boi Que é do meu tio A gente vai lá catar esterco Vamos ver se a gente ainda Encontra pinhão Porque eu não sei Se ainda está caindo pinhão Vamos lá Prontinho, pessoal Chegamos Eu já filmei aqui uma vez Aí aqui Tem um pouco de esterco Aqui está o Samuel Aí vou mostrar um pouquinho Pra vocês Mas não sei se vai ter pinhão Mas não Tem lugar que está caindo Mas tem lugar que já parou de cair Aqui eu acho que é um lugar Que já deve ter parado De cair Tem bosta verde aqui, ó Olhem só, gente Aqui tem uma vista muito bonita Deixa eu ver se tem pinhão por aqui Aqui tem um pinheiro Uma raucária Aqui, ó Aqui tem Vê se nós achamos pinhão Aqui, ó Vamos pra lá, mamãe? O que? Não, eu vou pegar onde tem Vai lá você Eu vou pegar pinhão aqui Não, se quiser ir lá Olhem só, gente Que vista magnífica Ajuda eu pegar Abre a sacola aqui pra mim Tem um pinhão aqui Coloquei duas sacolas Porque Pra não rasgar Abre essa aqui também Dá pra derrubar os pinhão Ó, tem uns pinhãozão aqui Bonito, ó Aqui tem mesmo, olha, gente Tem uns pinhãozão bonito Ali Vou pegar pinhão Minha mãe vai pegar esterco Vou pegar pinhão Quem sabe hoje nós já faz um cozido Vamos pegar pinhão Esse aqui tá murcho Esse aqui que eu vou me sendo da bosta Não quero Então vamos pegando Pinhão Olhem só, gente Que vista magnífica daqui Aqui é muito bonito Não, aqui é roça Sempre foi roça Vamos ver se a gente acha Minha mãe tá ali embaixo Catando bota Não, eu quero pegar pinhão, Samão Calma Embaixo tem nada Só tem Deve ser seu avô que trouxe Só vai pegar esterco Gente, achamos uma pinha aqui, ó Caída Ah, é, o pinhão cai da pinha Deixa eu ver Aqui pra cima Aqui no meio tem Eu achei uns pinhãozão aqui Aqui, ó Aqui tem uns pinhãozão Ó Pessoal, eu entrei aqui, ó Nesse lugar que tem bastante árvore Toga que dá com a bosta Essa é a senhora de vaca Vamos ver se tem um pinheiro aqui A gente vai ver se Quando você vai comprar uma aqui ó, tem mais um araucário aqui vamos ver se aqui tá caindo, isso aqui é macho é macho macho não dá pinhão vamos ver se a gente acha mais algum pinheiro pra cá eu vi um pinheiro dele já falei assim, é macho é macho, olhem gente que vista magnífica, olhem só isso que show de bola olhem só bonita né nossa, mas lá tá longe subi lá naquele alto olhem só gente que vista que paisagem é então, tá bem longe né pra nós ir vai que chega lá é macho mesmo nós vamos fazer assim hoje então vamos ver tem que catar mais vamos ver se a gente olhem gente que vista incrível lá é a serra de Campos do Jordão ó aproximar é lá a cachoeirinha que desce pro nosso rio aqui ó gente vocês estão vendo que é onde tá aquele branquinho aí ficou onde que tá aquele branco lá ou o que? pra cima tem uma casa e onde é o branco é a cachoeirinha pra baixo pessoal enquanto eu tava andando no mato eu achei essa frutinha azul gente dizem que é comestível né eu procurei na internet tinha bastante gente falando que era comestível mas eu não tive coragem de comer gente fiquei com medo mas comentem aí se vocês conhecem essa frutinha azul gente eu achei linda eu devia ter trazido uma muda pra me plantar no vaso como uma flor gente ornamental sei lá eu achei linda 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 mesmo mas comenta aí se vocês conhecem essa frutinha encerrar o vídeo por aqui hoje é sexta-feira gente comecei a gravar esse vídeo na terça-feira acabei ele hoje já comemos tudo pinhão gente já acabou vocês acreditam a gente pegou pinhão ontem e já acabou a gente pegou bastante viu deu uma panela cheia mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal ative o sininho comentem compartilhem e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau